Fala gente, estamos de volta no canal com mais um GTA Online no Playstation 4 E galera Tamo aqui Vamos de trofe troque Deixa eu zoom, deixa eu zoom, é esse aqui ficou maneiro hein É, não tem capacete E dentro d'água, legal Vamos dar uma olhada Isso aí, vamos ver como é que a gente vai sair aqui com esse carro aqui Airpunk é Nossa Vamos lá então, vamos ver Já foi um pedaço, já foi o primeiro pedaço do caminhão Vamos lá Nossa E foi um puxão E aí Eu acho que eu podia ter feito de moto, hein? Vamos botar esse monte de canos só pra... Vai ser diferente, né? Vamos abrir a segunda volta. Vamos lá. 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 Vamos lá.